Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Samsung Galaxy A34 5G versus o Pocophone M5 4G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim não vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares, no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. Se você tiver interesse em qualquer um desses celulares, aqui na descrição tem links com promoção pra você comprar de forma segura e barata. Pra dar início nesse vídeo, nos dados técnicos do Galaxy A34, ele vem com sistema operacional Android 13, processador Octa-Core 2.6 GHz, com chipset MediaTek Dimensity 1080, ele vem na versão 6 ou 8 GB de RAM, Pocophone M5, ele vem com sistema operacional Android 12, processador Octa-Core 2.2 GHz, com chipset MediaTek Helio G99, que vem na versão 4 ou 6 GB de RAM, no Galaxy A34, ele tem uma memória interna de 128 GB ou 256 GB, expansivo de até 1 TB no cartão de memória, no Pocophone M5, ele tem uma memória interna de 64 GB ou 128 GB, expansivo de até 1 TB no cartão de memória, no Galaxy A34, ele tem um peso de 199 gramas, no Pocophone M5, ele tem um peso de 201 gramas, no Galaxy A34, ele tem uma tela infinita de 6.6 polegadas, sua HD+, no Pocophone M5, ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas, sua HD+, no Galaxy A34, ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela Super AMOLED e uma câmera frontal de 13 megapixel, no Pocophone M5, ele tem uma tela de 90 Hz, uma tela IPS LCD, uma câmera frontal de 5 megapixel, no Galaxy A34, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5, no Pocophone M5, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 3, no Galaxy A34, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50 megapixel, a grande emular de 8 megapixel e a macro de 5 megapixel, no Pocophone M5, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50 megapixel, a macro de 2 megapixel e a sensor de profundidade de 2 megapixel. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, coloque no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos link na descrição, para você comprar de forma segura e barata, é só você clicar aqui na descrição e conferir. Se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, se você quer o melhor desconto e a melhor oferta, é só você entrar no nosso grupo do WhatsApp. Nosso grupo tem ofertas e promoções todos os dias de diversos produtos. O link do nosso grupo vai estar aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, é só você clicar lá e conferir. E para dar continuidade nesse vídeo, o Galaxy A34, ele tem uma bateria de 5.000 mAh e um carregador de 25W carga rápida. No Poco M5, ele tem uma bateria de 5.000 mAh e um carregador de 18W carga rápida. No Galaxy A34, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e câmeras com estabilização ótica. No Poco M5, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e câmeras com estabilização digital. No resultado desse comparativo, entre o Galaxy A34 versus o Poco M5, o Galaxy A34, ele é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente, não tem problema nenhum, pode deixar no comentário e pode colocar o porquê. E não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira. Assim nós vamos encerrar mais um vídeo. Porém, vou te esperar e vou te aguardar. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho